E aí, galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, pessoal, pra mais um vídeo de Rumo ao Faflite. Hoje, eu e a Monquês Lixão, estamos... É, Monquês Lixão, porque ela tá no Lixão, né? E na aventura. Na aventura, muito legal. Ela tá... Ela tá muito carinhosa comigo hoje, galera. Não quer me largar, por favor, me largar. Não quer me largar, ele vai ficar comigo prático. Tudo bem. Hoje a gente tá no mapa, galera, que é tipo uma montanha-russa gigante. A gente vai cair num buraco gigante e vai se aventurar. Porém, Monquês, esse carrinho não vai dar, né? Vai, eu e você... Eu quero dar esse carrinho, porém, vamos trazer essa almofada aqui? Tirar a almofada? Tem que tirar a almofada da frente pra gente passar, né? Meu Deus! Vamos tirar a almofada. Tirar a almofada. Tô tirando. Colorida a almofada, né? Deixa eu tirar a passagem. Nossa, você tirou... Nossa, você tá forte, irmão. É, óbvio, uma limba e um bracinho. Vambora. Ih, peraí, tem que entrar devagar. Tem que entrar assim, boa. Entrou devagar, menino. Vai, 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 vai. Puxa pro lado. Nossa, a gente vai pra lá, porque é o fono. Eu cuida direito, você cuida da esquerda. Beleza. Vamos lá. Você vai pra esquerda. Meu Deus, não faz isso, não. Não faz isso de novo, tá? Ok, estamos prestes a ir. Vamos, 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 vamos. Tomar os ditos, vai, 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 vai. Eu não tô vendo nada. É nem eu. Agora eu tô. Meu Deus. Mano, se eu soubesse que a gente ficar de cabeça baixa, eu tinha vida de cabeça baixa. Eu tô me sentindo os flintos. Por que os flintos? Eles ficam dentro do carro, andando com o pé. Dinossauro? É. Ah, os flintos. Puxa pra frente, Mara. Puxa pra cima, puxa pra cima. Tenta escalar. Aí. Ali tem, ali tem, ali tem. Abre, não, abre, não. Puxa pra esquerda. Aí, aí, abre. Mano, se eu soubesse que a gente ia emborcar, eu teria vindo emborcado já. Que daí, desborcado. Não tem. Eu vou ter que sair pra empurrar. Pera aí. Eu vou ter que sair pra empurrar. Mara, o que aconteceu? Não, não, não. Vai, vai, vai. Ele tá indo. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Vem, vem, vem. Eu levo. Não, não, não. Eu levo. Calma, calma. Vai piorar. Calma a parede. Aí eu pulo. E daí eu pulo. Pra dentro. Vai. Calma, calma. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar esse mapa. Olha, o buraco, é o buraco. Não me deixa, não me deixa, não me deixa. Não, fui pro lado. Deus do céu, João. O que tá acontecendo? Eu não tô ouvindo nada. Eu tô lendo um negócio. Eu tô com medo de soltar e ficar pra trás. Cadê o barco, meu Deus? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, não caiu, não caiu, não caiu. Caiu. Só pra não, ele caiu, não caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Oi, mamão. Adeus. Eu fiquei aqui dentro. Ah, não tem barco mais não, João. Deixa ele pra trás. Bom, vamos escolher outro barquinho agora, irmão. Você quer qual? Vimos que o carro do lixo não dá certo, né? Qual? Eu quero esse aqui. Ah, ok, tem que entrar o almofado à frente, né? Você que é mais forte, ele for. Vamos com a almofada, vamos com a almofada. Ah, eu vou colocar a almofada junto? Vamos com a almofada junto, vamos embora. Eu quero ir na frente, ir na frente é mais mesmo. Não, ficar no meio pra equilibrar o peso, né? Vamos embora, João, vamos embora. Pirei, 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 pirei. Gente, 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 gente. Foi, 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 segurei, segurei, segurei. Ok, você não pode soltar, você não pode soltar. Eu tô pilotando, eu tô pilotando, não pode deixar. A almofada foi na frente. Eu tô pil... Que isso, a gente se funil, viramos um só com o barco. Não corre, João. Bora, eu tô atrás, eu tô atrás. Eu vou frear, eu vou frear. Freio, freio. Eu tô indo, eu tô longe. Freio, 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 freio. Freio, 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 freio. Eu vou encontrar, eu vou encontrar, eu vou encontrar. Ei, eu passei direto. Tá, 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 vamos devagar, vamos devagar. A gente se tornou um. Vambora. Vamo lá. Segura no barco, hein. Não solta o barco. Segura aí, segura. Seja os passageiros, por favor, fizeram cintos. O que, esse gatinho está pilotando o barco. Mas não tem cinto. Não, relaxa. Tá comigo, tá com Deus. É, o último barco da gente sabe o que aconteceu, né? Não, foi um sucesso, João. Foi um sucesso. Sucesso, claro. Ah, não. Eu tô no barco. Não, eu entrei literalmente dentro do barco, entendeu? Entrou dentro do barco, tá do meu lado aqui. Mano, eu ia ficar no meio do negócio. Ah, não, vai, vai. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Vai dar bom, olha. Opa. Nossa, bateu, bateu, eu senti, hein. Aí a gente vai sair pro lado de fora, agora. Não, não saiu, não saiu. Esquerda ou direita? Direito, 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 direito. Segura no barco, direito, direito, direito. Não, não, não. Tô no frear, tô no frear, tô no frear. Mas a gente tem como, tô no frear. Eu peguei uma roupa aqui. Socorro, 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 socorro. Eu tô achando, eu tô certo. Não tem barco, gente. Mano, eu tô falando sério, eu tô correndo no percurso aqui, tá muito louco isso aqui. Eu tô saindo do barco, não tô falando sério. Não tem barco. Tem barco pra mim, tem barco pra mim. Não para de dizer que minha visão é mentira. Não, mentira. Mano. Não tem barco. É igual a mim, ó. Você tá vendo com barco aqui? Eu não tô com barco. Não, não tô nem te vendo, na real. Ai, meu Deus do céu. João do céu, eu tô lá na frente, juro pro céu. Tô lá na frente. Ah, eu caí do mapa. Ah, mano, eu caí do mapa. Não, eu botei pro meu mapa. Eu tô na roupa verde. Tonei, tonei, tonei. Vamos lá, a mufada. A gente não foi na mufada ainda. Pega a mufada aí, escolhe qual. Você acha que com os batos não deu certo, a mufada vai dar certo? A mufada vai dar. Vou pagar pela língua, a gente vai ver só. Vamos lá menorzinho, tipo desse tamanho. Menor? Beleza, vai. É um trabalho pra tirar, né? É, relaxa. Vambora. Beleza. Só não soltar. O negócio é só não soltar. Só não soltar, todo mundo bem. Não esqueça, não esqueça. Ele me faz soltar, entendeu? Ele me faz soltar, Jô. Tô segurando, segurando, segurando. Ó, como eu tô, como eu tô. Abre, abre, abre. Desgumple a primeira vez da abre. Ai, meu Deus. Ok, já era pra vir desbocada, a gente também, né? Vambora, vambora. Vambora. Vai pra direita, pra direita, pra direita, direita, direita. Vambora, direita, direita. Meu Deus, cadê o barco? É meu barco, tio. Tá comigo, tô segurando, segurando, segurando. Tá comigo, eu já subiu. Tá comigo, mãe, tá comigo. O barco subiu. Tá comigo, a gente tá segurando, né? Você tá segurando ele. Não solta. Tá comigo, você tá comigo, você tá comigo. Relaxa, uma hora vai carregar. Você tá comigo, não se preocupa. Jô, não tem barco, eu juro você. Eu não vou nem soltar. Me segurar. Você deve ter fundido, você deve ter fundido com o barco. Eu vou segurar em você. É, você tá segurando em mim, tem um barco aqui. A gente tá segurando. Calma. Meu Deus, eu tô, tipo, eu vou teleportar no barco. Tá, tá tudo tudo certo. A gente só tá no barco, a gente só tá no barco. Só tem um negócio que pode empurrar a gente pra fora do mapa. Mas confia, confia que vai... Meu Deus, acertaram. E agora, cadê o barco? Eu não sei, agora tá indo embora mesmo. Agora não tem barco, não, né? Agora nós e nossa fé. Ai, caí no verde, perdi. Ah, não. Não podia bater no verde? Não podia bater no verde, eu acho. Ih, morreu o barco ali, caiu o barquinho ali. Tá, vamos escolher outro. Ah, tem isso aqui, ó. Você falou do colchão, você pega o menor. Meu Deus! Isso mostra que o teste de segurança é o primeiro necessário nesse mapa. Gente, eu passei, ó. Eu tô aqui, ó. Tá não, tá não. Tá do meu lado aqui. Eu passei, ó. Ela tá puxando ela pra cá. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Para de empurrar os barcos aqui. Subinho, subi, subi aqui. Subi aqui. Vai por aqui? Meu Deus do céu. Calma. Vamos por aqui. Vamos por aqui pelo lado dessa vez. Vamos nessa. Segura, 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 segura. Vamos nessa! Olha, você percebeu, né? A gente chega lá sem um barco, a gente vai cair. Eu ia morrer. Certo? Esquerda, 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 esquerda. Vai emborcar. Eu falei. Ai, meu Deus. Puxa, 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 puxa. Pão de zila! Alimentar mesmo. Vamos pro meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu, pro meu. Meu Deus do céu, eu tô usando como escudo isso aqui. Não tô nem usando mais como escudo. Tô usando como contra-peso. Sobe aí, bota o pé pra dentro, porque isso vai machucar o pé. Vai ralar o pé, só daí. Tô deitado, tô deitado. Calma aí. Vamos fazer o desafio do um segundo. Largar por um segundo e segurar não. Nossa, Deus me livre. Vai você. Vamos lá, três, dois, um. Ah, eu não fiquei. Segura, 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 segura. Vamos pra ela, vamos pra ela. Nossa, você levantou a tábua. Você não freou, você levantou. Mano, mano, vem lá. Pega, 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 pega. Mano, eu passei direto, eu passei. Mano, freio, freio, freio. Mano, é muito bom. Você levanta a tábua, você é muito forte. Pronto, peguei. Agora a gente vai. Agora a gente vai. O segundo é perigoso. Vamos nessa. A gente vai embora, ele sai do mapa. Pra esquerda, vamos pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Vamos pra esquerda, é verdade. A gente sempre foi pra direita, vamos pra esquerda, vamos pra esquerda. Esquerda porque ele levou um ataque, ela soltou um lá. Gente, cadê a tábua? Tá aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá com a gente. Mano, mas eu perco a tábua. Mano, ela desaparece pra você, mas tá no nosso coração, então confia no coração. Ah, eu passando por cima do negócio. Nossa, meu Deus do céu. Não, nós vamos. Nossa, que da hora. Ok, aqui é mais da hora, hein. Que o outro é mais da hora aqui, hein. Meu Deus, o que é isso? Nossa, estamos com a tábua, estamos com a tábua, confia na tábua. Não, estou com a tábua, estou segurando a tábua. Confia no coração nas tábua. Eu não tenho tábua, estou segurando você. Não, está com a tábua assim. Solta a outra segurando a tábua, amor, à direita. Mamãe, eu estou só levantado pra cima, amor. Confia pra esquerda, confia pra esquerda, confia, confia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Confia, mantém na pista, mantém na pista. Meu Deus do céu, minha cabeça. Calma, tivemos problemas aqui. Mara, você está fora, não está segurando. Você não está segurando, você não está segurando, vem pra mim. O que é você? O que é você? Estou um pouco na frente, estou um pouco na frente. Meu Deus do céu, me segura. João, por favor. Pega um tábua. Pega um tábua. Mara, tem um tábua aqui. Eu pedi um tábua aqui. Mara, eu pedi um tábua também. Ok. Não, eu acho que... Não toca no verde. Tá bom, eu estou sem a tábua, mas eu não vou tocar no verde. Toca no verde, não é vermelho. É no vermelho? É. Ah, no vermelho que não pode tocar. No verde tem que tocar. Eu não perdi, não é vermelho. É isso. A gente ficou preso. Vamos pra última. Pega o colchão maior. Esse aqui. O colchão maior acho que vai dar mais estabilidade ao colchão e ele não vai virar. É todo sentido. Vamos nessa. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Onde aí? Oi. O meu braço está preso dentro do colchão? Relaxa. Chama fusão isso aí. Quando você bota duas cartas monstro e usa uma carta fusão, você vira uma só. Não, faz sentido. Todo sentido. Aí embocou já. Não é o nome. Tinha outro barco ali. É, acontece. Isso tem seu nome nele, tá? De bagunça. Meu Deus do céu. Ele vai ficar no meio, vai ficar no meio. A gente só tem que ficar em cima do negócio quando for a hora. Vamos frear e daí a gente sobe em cima. Sim. Porque subir embaixo é difícil. Ah, agora eu perdi já o colchão. Não, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Não sei onde é que tá o colchão, se ele tá em cima, se ele tá embaixo. Ai, quase que a gente perdeu o colchão agora. A gente tá em cima dele? Não, você tá segurando nele, você tá segurando nele. Não tá em cima, agora a gente tá emborcado ele. Mas a gente tá em cima, agora tá em cima. Mantém a posição, mantém, mantém, mantém. Tamo em cima, tamo em cima. Tamo em cima, tamo em cima, tamo em cima. Tamo em cima, mantém, mantém. Só tem também que escalar, fica assim, isso. Fica escalada, isso. Opa, agora a gente deu uma... Meu Deus do céu. Agora a gente tá pra baixo do colchão. Agora deitamos, arrumamos. Agora vamos perder, não, porque a gente subiu numa rampa. Não, não, tá tudo sob controle. Não, sob controle. Opa, o colchão virou. O colchão virou. Desvirou, desvirou, desvirou. É agora, é agora. Sobe, sobe, sobe o colchão. Freio, 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 freio. Não tem como ver, só sobe, só sobe, só sobe. Mário, Mário, você jogou pra fora, você jogou pra fora. Mário, você jogou pra fora, Mário, você jogou pra fora. Mário, você jogou pra fora, Mário, você jogou pra fora. Você jogou pra fora, Mário, você jogou pra fora, Mário. Bom, pessoal, eu desisto por aqui. Eu acho que minha... Tem um negócio ali, ó. Tá vendo ali? Olha lá de lá. Será que é uma rampa aí? Opa, passou. Ó. O que é isso? Mais parques, os laqueja. Parques secretos. Tá, mas muda em quê? São todos iguais aqui lá de cima. Vamos pegar esse verde aqui. Tem cores diferentes. Acho que esse verde aqui é mais seguro pra gente. Vamos lá, vamos lá. Vai na frente, vai atrás que eu vou na frente. E se você subir num barco? Daí eu jogo um colchão por cima com proteção. O que? Não vai dar certo isso. O colchão vai voar. Vai lá, né? Vai passar. Não tá acessado. Que ideia de pinta. Nunca se sabe. É tipo se jogar um ovo no chão. Será que vai quebrar? Não, não vai, não. Ah, nunca se sabe. Como assim? Parece treinado papai noel esse aqui, hein? Aproveita que você tá barbudo, né? Vai entregar uns presentes. É verdade, eu vou entregar uns presentes. Galera, presente. Ho, ho, ho. Jó, jó, jó. Eu não ganhei, não. Sabe por quê, né? Cala a boca. Criança má. Criança má, a gente tá no meio. A gente tá no meio. Meu Deus, ok, ok. Escolar o lado, direito, direito, direito. E agora? A gente tá em pé no negócio. Não, não, não. Emborcou, 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 emborcou. Que cia. Emborcou. É pé nem o barco. Tem barco? Tem barco. Opa, segurei o negócio. Não tem barco. Não precisamos de barco. Só aí você. Vambora. Quando for na hora lá, a gente decide. Você pode subir em cima de mim. Eu uso de barco. Para te salvar. Não, mas não vai dar certo. A pexiga. Usa de barco, Jô. Não dá. Nem que você poderia voar. Vambora. Será que você ia te soltar, você se lança? Tipo, quando a gente for lá, aí eu te jogo, sabe? Isso é uma possibilidade, mas a chance de isso acontecer é pequena. Vamos tentar fazer isso. Mas a chance... O que pode acontecer é o seguinte. É verdade. Eu não tô segurando você, tá? Você que tá me segurando. Se você soltar, eu vou. Ok. Então quando chegar a hora, eu te solto e você se lança. Não é agora. Só pra avisar que aqui é vermelho. Vai que você... Fala agora. Opa, Mara. Tudo bom? Calma. Tudo bem, tudo bem. Estamos relaxando, relaxando. Foi, 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 foi. Ok, ok. Quando for a hora, eu te lanço. É agora, é agora, é agora, é a hora. Paguei! Não foi, não foi, não foi. Não, meu freio. Eu fui! Eu passei! Passei, passei, passei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, não. Tudo no final. Vou cair, vou cair, vou cair. Galera, eu vou deixar ele por aqui. Espero que a gente tenha gostado do vídeo. Se gostou do seu like, a gente perdeu no final lá. Porque fim de rumo, a gente perde, né? É objetivo. Então é isso. Valeu, beijos e até. Mais... Fui!